Olá amigos no ar o Esporte Hoje TV aqui pela TV Ouro Verde canal onze e hoje com muitos assuntos vamos falar da Copa Amapá da Supercopa de Futsal que terminou no final de semana vamos falar do campeonato mineiro de juniores e do campeonato da do módulo dois campeonato mineiro módulo dois como uma ótima estreia do patrocinense eu cumprimento aqui os meus companheiros de mesa o Adélio Furtado e o André Luiz Adélio prazer de novo tê-lo aqui no nosso Esporte Hoje TV. Prazer é nosso Luiz Antônio um abraço a todos os ouvintes em especial o Socials Motorista Aposentado da Prefeitura o Fabinho o Rafael o pessoal lá da cooperativa água pecuária de patrocínio do Copa do Posto realmente pessoal que tá ligadinho aí em todo o programa do Esporte Hoje TV eles estão aí ligado um abraço a todos gente boa realmente. E aqui conosco também o André Luiz que é comentarista da equipe versátil de esportes da rede hoje e que analisou o último jogo né o primeiro jogo do patrocinense no campeonato na último no último sábado na estreia contra o Ituiutaba numa boa vitória né André? Um abraço. É um abraço Luiz um abraço ao pessoal de casa que tá ligado. É o patrocinense fez uma boa estreia e a gente vai falar sobre isso durante o programa. É uma dificuldade do primeiro tempo cresceu na segunda etapa mas mais importante foi um resultado muito bom diante de uma equipe que se prepara para uma série B do campeonato brasileiro. Então eu acho que foi uma estreia que até foi além das nossas expectativas. Vamos começar falando de Copa Amapá. O patrocínio não começou bem perdeu a primeira partida mas já deu uma goleada no segundo jogo jogando aqui em patrocínio contra a equipe lá de tiros a tirense lá de tiros e agora tem mais um jogo importante nesse final de semana. Patrocínense vai jogar no domingo e o patrocínio joga que dia Adélio? Joga sábado Luiz Antônio contra a equipe de Vajão de Minas às dezesseis horas no estádio municipal Júlia Guiar. Eu acredito que o torcedor precisa comparecer. É uma forte equipe aí a seleção do nosso futebol amador e o ingresso aí três reais justamente para ajudar nas despesas dessa competição que também são despesas bastante altas. Qual a possibilidade desse time no campeonato? A equipe tem muita chance Luiz Antônio. É um campeonato já tradicional. O primeiro ano o CAP que disputava o clube atleta patrocínio foi o campeão e a equipe do 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 PEC que é o Paranaíba Esporte Clube é outra equipe favorita. Patrocínense não jogou contra essa equipe devido ao falecimento do nosso querido Silvin mas agora retornando à competição e a equipe do PEC também estava no caso de desistir da competição mas vai continuar e dessa maneira eu tenho certeza que essa competição é uma competição longa mas essa equipe aí dirigida pelo TEC Tata tem boas chances de conquistar mais um título importante pra cidade de patrocínio. Ok então só repetindo no sábado às quatro horas da tarde o patrocínio vai jogar contra a equipe do Varjão de Minas no estádio Júlia Guiar e você que gosta de futebol vai ter um fim de semana recheado tem o sábado o patrocínio jogando contra o Varjão de Minas e no domingo quatro horas da tarde o patrocínio jogando aqui contra a equipe do Mamoré de Patos de Minas. André Luiz nós tivemos aí uma final de futsal e já virou tradição também no campeonato no nesse esporte aqui em patrocínio que começou lá atrás quando a gente promoveu a primeira Copa PTC Difusora de Futsal foi um grande sucesso e de lá pra cá aí já teve vários nomes mega competição é igual agora super copa e tal mas o importante é que acaba de uma de alguma forma movimentando a cidade né? É verdade a gente sabe que em patrocínio a gente tem muitas pessoas que praticam esse esporte do futsal que é na verdade um esporte até mais praticado que o próprio futebol de campo que é mais fácil ter uma quadra de salão do que é uma quadra de campo então é um esporte que tem muitos praticantes aqui em patrocínio e a cada competição fica aquele gostinho de se esperar que patrocínio tem uma equipe disputando competições regionais e quem sabe aí uma competição a nível estadual uma liga nacional quem sabe um dia a gente possa rever aí principalmente o PTC né? Tem o Catiguar que também faz trabalho legal mas que patrocínio tivesse uma equipe aí de volta nessas competições tomara que a gente chegue nesse nível aí mas sempre que vem uma competição dessa é muito gostoso a gente vê pessoal ali no dia a dia e a rivalidade é muito grande as disputas são boas e grandes jogos são disputados aqui em patrocínio. O detalhe Luiz Antônio é que o Cristiano Romão que é o coordenador dessa competição já anunciou que vai retornar também com a primeira e a segunda divisão no futsal porque é importante porque anos atrás a gente tinha quarenta times aí na segunda divisão e mais ou menos dezesseis na primeira divisão. O ano que vem os doze primeiros colocados desse ano vão disputar a primeira divisão e as outras equipes vão ter oportunidade aí em condições de igualdade técnicas também de conseguir o acesso para a primeira divisão no ano seguinte. Então dessa maneira é importantíssimo esse campeonato futsal para a cidade devido a tradição devido a quantidade de pessoas que praticam futsal na nossa cidade. Vamos mostrar agora os melhores momentos da final. Olha o que aconteceu nesse jogo foi o seguinte primeiro tempo foi um jogo equilibrado a partida foi boa foi quente foi movimentada e havia alguns lances de alguns jogadores um pouco mais afoitos né mas no geral o jogo eu gostei do jogo achei o jogo movimentado muito bom você mesmo tá vendo aí como é que foi essa partida. Agora eu não sei o que aconteceu com o time do supermercado pioneiro e VIP Calçados que no segundo tempo perdeu completamente o Elan o que tava fazendo no primeiro tempo ficou completamente diferente e aí a equipe da Regrafo que teve seus méritos também o Carlinhos é um grande treinador também acabou conseguindo fazer um segundo tempo eh sem nenhum tipo de erro e aí acabou vencendo o campeonato o Wesley acabou o pacote né sendo expulso e por reclamação mas eu achei exagero depois do do juiz Tata expulsar o Wesley do ginásio né porque ali ele tava no meio do público tava reclamando e tudo bem mas ele tinha eh ele tava dirigindo tava nervoso e acabou se excedendo quando reclamou da marcação de faltas e tudo mais e todo o time do supermercado pioneiro reclamando muito da arbitragem mas eh agora a expulsão da quadra tudo bem mas expulsado o ginásio eu não acho nem necessidade né André até porque uma competição local evidente que os nervos estavam aflorados mas não há necessidade disso. Eu acho que não tem realmente essa necessidade agora eh também tem que ver o que que ele tava falando pro ato arbitragem né tem tudo isso né os anos exaltados às vezes falou fez algum tipo de ameaça ali que às vezes a gente que tá tá a uma certa distância nem ouviu né mas realmente o normal não seria isso era expulsar só da quadra agora a expulsão do do ginásio é uma coisa até que não é tão comum. Tão usual né? E aí Delin você acha que o título ficou em boas mãos aí com a Regrafo que já é tricampeã né? É ficou em boas mãos Luiz Antônio porque o time da Regrafo eh ele tinha o Arthur que é um atleta experiente e vários atletas mais novos que é o caso do Emerson, do Nenê, do Clezin são jogadores agora que destacaram no futsal em patrocínio. Depois do primeiro tempo um a zero a equipe da da Regrafo aproveitou do momento descontrole da equipe do supermercado pioneiro e dessa maneira conseguiu fazer o placar o resultado aí mostrando que realmente uma melhor equipe da cidade no momento até o próximo ano será com certeza a equipe da Regrafo o grande campeão da cidade de patrocínio no futsal. Bom e depois do jogo nós registramos lá toda a movimentação né? Foram entregues aí troféus ao primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados também eh goleiro menos vazado, artilheiro e tudo mais e nós acompanhamos e agora você vai conferir a reportagem com todos aqueles que foram envolvidos nessa grande competição. Ô Cleiton, mais uma competição e a JETAP ajudando também na organização porque a arbitragem é fundamental. É Luiz, é um jogo desse dessa noite hoje, é tipo de jogo de os atletas quando se não conseguem ganhar na bola que é jogar pra ser da arbitragem. Graças a Deus conseguimos reverter a situação, controlando o jogo pra não sair de violência, punido na hora certa e mais uma vez já tá, tá na final e agora a JETAP veio pra ficar. Três anos de existência, graças a Deus conseguimos fazer um bom arbitragem e eu e meu parceiro. Ô Paulo, o time de vocês muito bem no primeiro tempo, perdeu muito gol e depois no fim já não tinha mais jeito também né? É, todo mundo aí viu que a equipe adversária é mais leve que a nossa, então o segundo tempo pesou mais né? Aí como a equipe adversária só de garotos, no segundo tempo eles conseguiu pôr a bola no chão e e conseguiu fazer os gols. Mas o vice campeonato também tá de bom tamanho? É, o campeonato foi bom, o nível foi bom, mas eu acho que nessa competição o que ficou um pouco a desajar aí, principalmente hoje na final do meu ponto de vista foi a arbitragem. Bom Pedrinho, você foi artilheiro e quase foi campeão né? É, não deu pra ser campeão, mas tá bom, tava de bom tamanho aí, a equipe entrou esse ano com muita disposição, agora é pensar no ano que vem aí, fazer um bom time pra disputar de novo. Seu time tava bem no primeiro tempo, o que que aconteceu? A equipe tava bem, tava perdendo de um a zero só, aí houve aquele incidente ali com o jogador da nossa equipe, onde desequilibrou a partida e a equipe caiu demais de produção e tomamos vários gols aí, onde aconteceu a derrota. Clézine, seu time campeão e na final fez gols a valer, quer dizer, sobrou né? Com certeza né? A equipe fez um bom jogo aqui na final né? Não tirando os merdes que era uma equipe excelente, pôde mostrar isso no decorrer do campeonato né? Nossa equipe tá de parabéns, no decorrer do campeonato, custamos classificar, mas depois de ter classificado né? O time foi bem, com raça, chegou na grande final e consagrou campeão. Bom Arthur, campeão de novo. É, acho que a equipe trabalhou, graças a Deus deu tudo certo, acho que a equipe jogou uma grande final, uma grande equipe, valorizou o resultado da gente, acho que a equipe tá de parabéns, lutou até o final e com certeza mais um título, já é o terceiro, acho que a equipe é bem organizada pelo Carlin, pelo Pedrinho aí, que vem trabalhando por fora, conseguindo tudo que a gente tem aí dentro do campeão. E aí Zito, pegou tudo hein? Ai, graças a Deus foi a oportunidade de jogar bem na final e junto com a equipe a gente conseguiu a vitória, uma vitória boa e conseguimos sagrar os campeões mais uma vez. Cléz, mais uma vez campeão e você já vai conseguindo formar uma tradição no futsal de patrocínio. É, nós temos aí apoiado o esporte em patrocínio e com pequeno apoio que a editora Regrafo tem dado, nós temos conquistado aí o terceiro título e diga-se de passagem com renovação de atletas, não é a mesma equipe que ganhou os três títulos, sim mérito do Carlinho, que é o técnico e que vem fazendo, renovando essa equipe e cada ano superando, superando as nossas expectativas, principalmente esse ano que não chegou assim a se cogitar que seria um tipo de time de ponta para disputar o campeonato, mas com o mérito próprio dele e dos atletas, graças a Deus nós chegamos mais uma vez. Carlinho, campeão de novo hein? É realmente Luiz, terceiro título consecutivo, a gente está muito feliz nessa noite de hoje, graças a Deus o time se encontrou, se encontrou na final e temos a oportunidade, a gente concluiu em gol e saiu mais uma vez com o título, né? Bom Guilherme, vocês ficam em terceiro lugar, mas é uma boa posição também, porque foi muita gente que disputou o campeonato. Ah, é para se comemorar, né? Porque eu acho que 30 e poucas equipes, chegar entre terceiro aí, tá bom demais. Ô Neve, você não perdeu a mania de ser o goleiro menos vazado, não? É Luiz, né? Eu acho que a gente tem um dom já, né cara? Eu acho que graças a Deus, né? A gente tem uma experiência muito grande nesse futebol amador e graças a Deus a gente vai conseguir vários troféus, né? Como goleiro menos vazado e dando alegria para o pessoal aí que já está crescendo agora, né? Futebol amador, principalmente no salão, né? Eu acho que a gente tem que agradecer a todos, né? Principalmente aqueles que têm confiança no trabalho da gente, né? Dentro das quatro linhas, né? E graças a Deus eu estou levando mais um caneco para a galeria lá em casa. Bom, aí está então a repercussão, né? As pessoas que participaram dessa competição. Agora, uma reclamação que eu achei recorrente lá dos times, Odélio, foi em relação à questão de ranqueamento. O pessoal achou que o ranqueamento foi muito rigoroso e pegou jogadores que, se você for levar a rigor mesmo, não caberia naquele ranking. É, Luiz Antônio, para o próximo ano, com essa divisão das equipes em primeira e segunda divisão, esse ranking tem que ser feito com bastante critério. Aqueles jogadores realmente que desequilibram hoje no futsal e patrocínio, na minha opinião, tem que ter o ranking, porque senão acontece a formação de duas, três equipes muito fortes e as outras equipes aí nem tanto. Então, dessa maneira, eu acredito que tem que ter o ranking, mas com um critério aí, onde esse critério tem que ser bastante justo e colocando aqueles atletas que realmente fazem a diferença quando a bola rola. É isso aí. Nós vamos para o intervalo. Já já estaremos falando de patrocinense, o time principal que disputa o módulo 2 e o júnior que vem aí no Campeonato Mineiro, depois do intervalo.